Música Logo nos primeiros meses de 2020, o mundo precisou se adaptar e combater a Covid-19. O Brasil, como alguns outros países, tinha no horizonte um desafio imenso. Realizar eleições para escolha de prefeitos e vereadores em meio à pandemia. Música Na quarta maior democracia do mundo, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais organizam a votação em 5.570 municípios. São quase 150 milhões de eleitores. Ao todo, cerca de 470 mil urnas eletrônicas espalhadas pelo Brasil. Um sistema 100% informatizado, que permite conhecer os resultados da eleição com extrema atividade. Um cenário que mostra a grandeza das eleições municipais, as dificuldades da justiça eleitoral e a necessidade de esforços. Mas as medidas começaram a ser adotadas cedo. É uma eleição bastante mais complexa e nós já tomamos, inclusive, a providência de adiar as eleições para escapar do pico da pandemia. E uma eleição nessas circunstâncias exige uma grande quantidade de cuidados para proteger tanto os servidores da justiça eleitoral, quanto os mesários, quanto os eleitores. Em março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, decidiu reduzir o trânsito de pessoas dentro do tribunal e diminuiu as sessões plenárias presenciais. A coleta de identificação biométrica foi suspensa como medida de segurança. E em abril, as sessões plenárias deixaram de ser presenciais e passaram a ser feitas somente por videoconferência. Para evitar aglomerações nos cartórios, a justiça eleitoral também garantiu o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores que não compareceram à revisão biométrica. Pelas regras, eles teriam o título eleitoral cancelado e, portanto, perderiam o direito de participar da escolha dos representantes. Ao assumir a presidência do tribunal no mês de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso realizou reuniões com especialistas. Ouviu infectologistas, epidemiologistas, um sanitarista, um biólogo e até um físico especializado em estatística de pandemias. Nos encontros, eles indicaram a necessidade de adiar o pleito em algumas semanas, como medida de segurança. A partir daí, o ministro apresentou ao parlamento a necessidade do adiamento em prol da saúde de todos. Em paralelo, o TSE realizou uma consulta pública para receber sugestões de medidas de combate e prevenção ao coronavírus. E os técnicos do tribunal também aumentaram esforços para análise dos impactos da pandemia no processo eleitoral. Recebemos sugestões de mais de 65 entidades e as sugestões disseram respeito tanto à organização normativa das eleições, quanto também às medidas específicas para realizar o pleito em meio à pandemia. Na esfera judicial, o plenário do TSE permitiu que as convenções partidárias para definição de candidatos ocorressem de maneira virtual. E no dia 2 de julho, uma medida muito importante foi tomada. O Congresso Nacional promulgou a emenda que adiou às eleições de 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno. Com isso, todos os prazos eleitorais foram postergados em 42 dias. Na medida em que se formou uma diretriz que sugeria, do ponto de vista médico e do cuidado sanitário e adiamento, iniciou-se uma interlocução com um conjunto de parlamentares, com as duas casas no parlamento. Um diálogo extremamente construtivo, do qual se tiram muitas lições e especialmente o quanto é importante esse diálogo republicano entre os poderes para que, atento à realidade, nós também cuidemos da saúde democrática, o que significa realizar as eleições como previstas nesse ano de 2020. Com a nova data da eleição definida, o Tribunal Superior Eleitoral passou a buscar parcerias para garantir eleições mais seguras. Muitas instituições se comprometeram a doar máscaras e álcool em gel para serem utilizados nas sessões eleitorais. Nós temos tido uma preocupação obsessiva com a segurança dos mesários e dos eleitores. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações para a máxima segurança dos mesários, o que inclui proteção facial, face shield, máscaras, álcool gel, marcadores no chão. Foi dessa ajuda que saiu a decisão de excluir a identificação biométrica para votar nas eleições 2020. Outras ações ainda serão tomadas para tornar a votação mais segura. Dia e noite, a Justiça Eleitoral trabalha para tentar diminuir o impacto do coronavírus nas eleições 2020. Nós vamos oferecer, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, toda a segurança, com confiabilidade a toda a prova e é preciso que cada um faça a sua parte. E para isso é fundamental que o eleitor, as eleitoras de todo o Brasil, os eleitores de todo o Brasil, votem, compareçam às urnas e atendam a esse chamamento cívico, especialmente os jovens. Legenda Adriana Zanotto